Se vocês verem melhor, meus amor Vou levantar um pouquinho A câmera Vou levantar um pouquinho assim, ó Pra ficar mais alto pra vocês verem ali dentro da panela, ó Olha lá Aqui eu botei um pouquinho de alho Um pouquinho de cebola E deixei morenar um bocadinho, ó Agora vou partir pro molho Partir pro molho Vou botar um chachê Um chachê inteiro de molho Não sei se precisa inteiro não Vou ver ali de acordo Essa água da lata da sardinha Eu não uso não Por causa de conservante Essa coisa eu não uso É, posso botar o molho inteiro Botei o molho Aí eu passei uma aguinha dentro da Do chachêzinho O molho não ficar tão assim Peraí que eu vou desligar Porque tá ligado Aí eu vou desligar aqui Pra vocês verem melhor Se não fica um barulheiro Vocês não conseguem nem me ouvir Ó Esse fogo aqui é mais ligeiro Então eu vou fazer esse molho Olha que molho Fazer um macarrãozinho Bem gostoso Com sardinha pro nosso almoço Hoje eu não vou fazer outro prato não É só esse prato aqui Eu esqueci de comprar queijo ralado Que eu ia colocar Vai sem queijo mesmo Fazer sem queijo mesmo E eu gosto do macarrão um pouquinho mais molhadinho Então eu botei um pouquinho de água nele Como o quino tem sal Eu gosto de botar um quino Pra dar um gostinho De vez em quando você pode botar Dá um sabor bom nas coisas Um faldo de galinha que eu botei mais Cozinhei três ovos Já vou cascando enquanto nosso molho ferve Meus amores Vou cascando e batendo papo Porque hoje tem um mocadão de beijo Pro meus amores Que eu peguei no comentário ontem A live que a gente não conseguiu se ver Assim Se ver nós conseguimos Não conseguimos Tá trocando mensagem na hora Mas Depois eu fui lá nos comentários Respondi um monte de gente Então Hoje a nossa comida de hoje é essa Esse belo macarrão com sardinha Fica uma delícia Você pode Estou cascando os ovos aqui Você pode tanto botar por cima Como você pode cortar Pra misturar também Ele rende a beza Se você misturar Eu vou ver se eu vou misturar ou não Vou decidir na hora Vou colocar as latinhas de sardinha Então eu compro duas raças de sardinha diferentes Uma sardinha da laje E uma sardinha normal A sardinha da laje é maior Ela é mais grande Agora conforme ferve assim Vai apurando Não precisa nem mais sal Não precisa nem botar sal Porque o quinoz já tem sal Então você não precisa botar sal não Senão fica muito salgado as suas coisas Olha lá o molho A sardinha sabe o que eu faço? Eu tiro da lata Tiro a espinha do meio Rasco a escaminha que sempre tem Rasco tudinho Depois eu vou nesse molho Já joga ele inteira mesmo Pra não ficar toda despedaçada O caldo dela eu não uso Tá meus amores? Não uso não A gente não sabe se tem muito conservante Então a gente não usa Eu não uso não Então eu fiz o molho aqui Agora eu dou uma mexida assim Só dou uma quebradinha Tá dando servir direitinho o molho? Olha lá Dou uma quebradinha Tá vendo? Já vai ficar pronto Isso aqui é coisa Só que é comidinha que você faz em minutos Comidinha que você faz em minutos Olha aí Não quebrou de nada Só dou uma quebradinha de leve Agora esse macarrãozinho Eu dou mais uma passadinha da água nele aqui Pra ele soltar Pra também não soltar com muito óleo Senão a gente acaba comendo gordura demais Então Não precisa Não precisa Se você quiser fazer assim Não passar óleo Você não precisa passar Talvez Ah não Dá pra fazer o macarrão todo Dá uma molharada Esse macarrão dá pra almoço Dá pra janta Meus amores Tem meio quilo de macarrão Coloquei duas latas de sardinha Nesse molho Hummm Ó Tem bastante cebola Cebola Tem alho Eu não gosto dele ressecado não Como é um prato único que você vai comer É bom que ele fique molhadinho Fica mais gostoso Mais saboroso pra você comer Olha o tempero verde que eu cortei todo ontem ó Peraí Vou dar uma soltadinha ali Tudo congeladinho Pra gente não perde as coisas Ó Pra gente não perde as coisas Ó Aqui Ele tá congelado Pode cortar na sua casa Meu filho E deixar assim Você não perde Se você botar na geladeira E não usar muito Acaba você perdendo os temperos verdes Que você compra Hummm Nossa Que macarrão Olha a cara Desse Talharinho com sardinha Macarrão com sardinha Olha que delícia Hummm Esquentou bem ó Você pode desligar E deixar ele bem suculentinho Não deixa ele seco Agora outra coisa também Eu não tô querendo botar ovo Eu vou cortar um só Em cima do meu prato Pra vocês verem Tá Em cima do meu prato Pra vocês verem Vou pegar um prato É bom pegar com pegador Gente Que aí você não perde Gente Ele fica com os piapão Ó Ó Olha isso Esse pancarrão Olha aqui Hummm Meu Deus do céu Vou botar pouco Vou botar pouco Pra gente Hummm Molhadinho Molhadinho Meu amor Uma delícia Tempero todo encorpadinho Meu Deus A colher não dá nem pra pegar Eu peguei o pegador Vou botar mais assim Pra ficar mais bonito Nossa Você não tem noção Da cara disso aqui Às vezes no vídeo Não tá dando nem pra vocês Verem direito Agora Pra mim Pra mim Eu vou cortar Um ovo aqui Pra vocês verem Ó Vou botar até de ladinho Pra vocês verem O macarrão melhor Vou passar um galantinho Aqui na ponta Isso aqui é Onde eu cozinhei o ovo Aqui eu tapo Aqui eu tapo Tapa bem tapado Eu não deixo nem colher Não deixo nem colher Pra tapar Panela não Que não é bom não Quando você vai fazer comida Porque esse calorão Porque esse calorão Entra bicho E às vezes Ó mosquito Você nem vê Então é pra você Tapar sua panela Bem tapadinha Olha aqui Olha a cara Meu amor Olha a cara disso Olha a cara Desse macarrão Com sardinha Aguarda aí Que eu vou mandar Beijo pra vocês Agora quero comer Igual se a gente Come o macarrão Com fiapo Fica Nem ficou caindo Meu Deus Que macarrão Com sardinha Delicioso Delícia Que delícia Olha meus amor Uma delícia Tão servido Meus amor Esse almoço Delicioso Já bom Almoço pronto Já almocei Agora vou tampar Tampar fazendo Fazendo minha unha Fazer a unha Não é nada Não é nada Não é nada A limpeza da minha unha Do pé Da mão Essas coisas Eu já economizo Já economizo Mais no cabo Pegar o sapetrecho Sapetrecho da manicure Eu passei creme hidratante Não só pôr manicure Não Isso é uma quebrada De galho A gente também Tem que aprender A se virar Eu tenho um cabo De gente que eu conheço Um cabo De vizinha Que eu conheço Que elas mesmo Pega Pega as unhas Faz Até porque Estão pensando aqui Final de ano Assim As manicure Está tudo lotado O pessoal Vai muito Para a praia Para as festas De família Então Eles pegam Elas ficam atarefadas Às vezes Não tem nem vaga O manicure Ficam muito atarefada Nessa época Mas eu mesmo Eu mesmo Estou quebrado de galho A gente vê Elas fazendo A gente vai aprendendo Muita coisa Eu vou fazer a unha aqui Não vou gravar mais Servendo não Mas Já estou fazendo Minha unha já Ontem no vídeo Era para me mandar Uns beijos Mas vou mandar Uns beijos Agora Tá Vou mandar Uns beijos Que eu tinha que mandar Ontem Do pessoal Que teve na live Não conseguiu A gente se comunicar Na hora Mas nós se comunicamos Depois Tá Estou na animação Aqui Já botei o bacalhau Na água de molho Para ir trocando Aos poucos Botei Sabe por que Porque eu pego Bota ele de molho Devagar Para ele inchar Na água E tirar as espinhas Ferventar Tirar as espinhas A pele E já deixar Ele congelado Já desfiado Todo limpinho Pronto para você Tirar e fazer A salada No Natal Tá Quero mandar Um beijão Para Dicas Da Conceição Ferreira Dicas da Conceição Né Ela deve ter Algum canal Ela é do Rio De Janeiro E um beijo Para Mari Li Chinelos Bordado Para Lilian Dantas Também quero Mandar um beijão Quero mandar um beijão Para Jirlene De Pernambuco Aracipina Um beijo Para Andresa Ercílio Alves Um beijão Para Andréa Da Taquara Rio de Janeiro E um beijão Para Maria Cristina Santo Silva Ó Beijo Para vocês Meus amor Um beijo Para Isabel Centurião De Diadema E um beijo Para Márcia Cristina P... Pêdula Deve ser pêdula Mas tá pêdula 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 Um beijo Para Verônica De Pernambuco Um beijo Para Maria Helena Que... Vai fazer Aniversário Agora de A 21 de Dezembro Ela é de Portugal Um beijão Para você Minha flor Um beijo Para... Loacy Lucy Dulce Romualdo Do Conjunto Conjunto Andrelândia Rio Grande do Norte E um beijo Fazer Histórias Da Vânia Né? Histórias Da Vânia Histórias Da Vânia Meu amor Aqui em canal Acho que é só você botar História da Vânia E Histórias Da Vânia Você vai conhecer a Vânia Também Então bom dia Para vocês Um beijo no coração E de vez em quando Eu vou tentando Assim... Ver se eu consigo Entrar em live Por quê? Porque Para descobrir No próprio celular Deve ter algum botãozinho Que nós estamos apertando Diferente E está E está dando errado Para nós fazer a live Mas uma hora vai dar certo Tá? Beijão Deus abençoa Tá? Tudo de bom para vocês Meus amor Beijo Meus amor Tchau 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 Tchau